Olá pessoal, José Eduardo Daronco aqui, Análise CNPI da Suno, e hoje vou falar sobre um tema que está pegando fogo, todo mundo está perguntando, sobre a fusão entre Credit Suisse e UBS, os dois maiores bancos da Suíça e os dois principais bancos do mundo. Inclusive, hoje, as ações do Credit Suisse caem mais de 60%, e eu vou te explicar o porquê. Primeiramente, é importante dar um passo para trás, explicar um pouquinho quem é o Credit Suisse. O Credit Suisse é um banco suíço que tem um canal de distribuição global. Ele foi fundado em 1856 e se tornou rapidamente um dos principais bancos do mundo. Não é à toa que sempre quando a gente pensa na Suíça, a gente pensa em retoma aos bancos, os bancos suíços, que são sólidos, grandes instituições financeiras, e esse ano vai ser marcado pela quebra de um grande banco. Então, desde a crise de 2008, o Credit Suisse vem tendo muitos revéses. Ele era conhecido na Suíça como sendo um banco muito agressivo. Ele buscava retornos maiores do que os pares, ele tomava mais risco, e ao longo da história isso se provou muito equivocado. Ele foi acusado de vários escândalos financeiros. Em 2012, o banco foi condenado na Europa por manipular a taxa de juros, a LIBOR. Ele foi condenado a uma multa de 2,6 bilhões de dólares, mais de 10 bilhões de reais. Em 2014, o banco foi condenado por ajudar os seus clientes a sonegar imposto nos Estados Unidos, sendo condenado a mais de 10 bilhões de reais. Como se não bastasse, em 2021, ainda na pandemia, teve vários escândalos financeiros envolvendo alguns fundos de investimentos, e os seus clientes perderam mais de 10 bilhões de dólares. Isso é mais de 50 bilhões de reais. Então, ao longo da sua trajetória, o Credit Suisse foi muito penalizado por esses escândalos. E quando a gente fala de um banco de investimento, o seu principal ativo é a sua reputação. E a reputação do banco estava cada vez mais em frangalhos. Ainda assim, o banco tinha mais de 2 trilhões de dólares sob gestão. Isso dá, pessoal, mais de 10 trilhões de reais. Então, é um valor expressivo que o Credit Suisse tinha sob gestão. Só que a partir de 2021, quando os seus clientes tiveram perdas bilionárias em alguns fundos de investimento, as autoridades financeiras começaram a avaliar o Credit Suisse, avaliar de perto, ele começou a dar sucessivos prejuízos, a queimar a caixa, e rapidamente os clientes começaram uma onda de saques. Então, foi aí que o banco acabou se perdendo. Só nos últimos 13 meses do ano passado, os clientes do Credit Suisse sacaram mais de 600 bilhões do banco. Então, o banco foi ficando cada vez com menos liquidez, com menos dinheiro disponível. E acreditava-se que ele iria decretar falência, assim como aconteceu nos bancos americanos. Então, isso foi levando um tempo, um tempo, até que ontem à noite, o BS, o seu principal concorrente na Suíça, fez uma aquisição do Credit Suisse por 3,25 bilhões de dólares. O Credit Suisse já chegou a valer mais de 30 bilhões de dólares. E foi comprado agora por 10% desse valor. Então, por isso que as ações estão caindo muito. O preço é assim, um preço de barganha. O banco Suisse foi vendido por um preço ínfimo. Mas, principalmente, porque como a credibilidade está em frangalhos, o banco não consegue garantir, trazer clientes que depositem nele, o que é fundamental para o banco, acaba que o banco não teve outra opção. O governo da Suisse apoiou a transação, criou uma legislação emergencial e fez com que a fusão não fosse aprovada pelos acionistas dos dois bancos. Então, foi um duro golpe às acionistas do Credit Suisse. O presidente do banco chegou a afirmar que era um dia histórico e muito triste. Então, hoje, estamos fazendo história no mercado financeiro global. Mas, José Eduardo, qual é o impacto disso para os bancos brasileiros? Assim, de maneira geral, como o UBS comprou o Credit Suisse, não deve haver um problema sistêmico no mercado financeiro global. Então, a gente está mais seguro enquanto isso. Além disso, os próprios bancos centrais anunciaram uma forte injeção de dólares na economia, forte liquidez na economia, de modo a ajudar os bancos. Então, a gente não deve ver um efeito sistêmico. E, além disso, os bancos brasileiros estão com uma alavancagem baixa. Quando a gente pega a Basileia, que é o índice de capital que eles têm proprietário, eles estão em uma posição muito confortável, principalmente os principais bancos. Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander. Então, eu não vejo um impacto muito significativo aqui para a Bolsa Brasileira. E aí, você gostou desse vídeo? Deixe seus comentários e me fale a sua opinião sobre a quebra dos bancos suíços.